Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu no meu quarto, sorrindo me estendeu a mão Me atirou nos meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida, um delírio de infelicidade Em soluço você me dizia, amor que saudade De repente em menos de minuto, você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto, você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam as fôneas do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não viver